Olha, é evidente que nós continuamos acompanhando de perto com as câmeras ao vivo aqui do nosso Cidade Alerta, não é a situação no local do desabamento aqui em São Paulo. O corpo do Ricardo foi encontrado hoje no começo da tarde. Inclusive o secretário divulgou o nome errado dele, não é Ricardo Amorim, é Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro. E segundo as informações exclusivas que eu estou recebendo aqui, foi um exame de legitimação do IML, pela impressão digital, pela impressão digital, os legistas conseguiram identificar, portanto, que o corpo é realmente desse herói. Inclusive eu recebi agora uma mensagem aqui no Instagram, não é, e já confirmei inclusive, que o Ricardo, além da paixão dele por patins, era um trabalhador, pai de sete filhos, ele já participou de campeonatos de Karatê, a Vani Nascimento me mandou aqui. Já guardei aqui em casa troféus e medalhas dele, mas como o Ricardo não conseguiu patrocínio, assim como vários esportistas aqui no Brasil, ele teve que abandonar o Karatê. Ele morou em Sorocaba com minha mãe, que era avó dele. Poxa, Vani, que triste, né, que triste. Portanto, eu repito agora, não é, com absoluta exclusividade, A Record foi a primeira emissora a confirmar a identificação do corpo de Ricardo. Eu volto a informá-los que, portanto, está confirmado, o primeiro corpo tirado dos escombros é do Ricardo Oliveira, o exame de solicitação de legitimação do IML. Portanto, foi pela impressão digital, pela impressão digital que conseguiram concluir que o corpo realmente se trata do Ricardo. Se trata do Ricardo, o primeiro corpo que foi retirado. Inclusive, se tiver aí as imagens do momento que o corpo é retirado, viu, Mariana Ferreira, nosso Clóvis, muitas pessoas ainda não sabem que um corpo foi resgatado, muitas pessoas estão chegando agora do trabalho ou da escola em casa. E, portanto, a boa notícia é que nós realmente conseguimos encontrar um corpo. Os bombeiros estavam dizendo que, infelizmente, seria difícil encontrar um corpo intacto. Mas encontraram, portanto, foi um milagre já encontrar um corpo intacto. E também é possível que haja debaixo desse escombro algum sobrevivente. A Record, que descobriu, foi a primeira a descobrir o nome, foi a primeira a descobrir as fotos do Ricardo, revela agora que, portanto, infelizmente, o corpo resgatado realmente é dele. Aí, do lado esquerdo, esse é o momento em que o corpo é tirado. Tem aquela imagem, não é, dos cães que começam a farejar. Foram os cães do resgate que sentiram o cheiro de substâncias humanas debaixo dos escombros. Imediatamente, os cães acenaram, não é, sinalizaram para os seus responsáveis que ali existia algo incomum. Eles começam a banar o rabo, o corpo, não é, os pelos ficam arrepiados, segundo os instrutores deles. Olha só, do lado direito, você está vendo os cães que sinalizaram para os bombeiros que, realmente, ali existia um corpo. Imediatamente, os bombeiros foram para lá, manualmente, retiraram os escombros. Depois, a máquina auxiliou também na retirada final desse corpo. Portanto, nós, com pesar, informamos aqui a morte desse herói, desse trabalhador, pai de sete filhos, que abriu mão da própria vida para tirar pessoas, para salvar pessoas desse prédio. E, portanto, nós confirmamos que foi reconhecido no Instituto Médico Legal, por meio de impressão digital, a identidade desse homem que quase foi resgatado pelos bombeiros, que é Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro. Vem para mim, por favor.